Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Cláudia Carinato, aqui do canal Cláudia Carinato Amigurumi. Nós estamos gravando aqui essa bonequinha. Hoje eu vim aqui trazer para vocês o cabelinho dela. Eu vou fazer aqui no tom de amarelo. Já deixei vários prontos aqui. Eu não gravei aqui a videoaula desse cabelinho, como que foi feito, mas eu enrolei ele no palito de churrasco e fervi por cinco minutos. E depois deixei secar ao sol, tá? Eu deixei secando no sol e daí ficou assim, ó. Tirei do palito, cortei, né, no tamanho desejado. Eu cortei ele aqui com 25 centímetros. E hoje eu vou fazer aqui o cabelinho dessa bonequinha. Vou fazer um pouquinho diferente dos outros que já estão aqui no canal, tá? Mas antes de fazer o cabelinho, eu, na última videoaula, eu fiz aqui o afundamento dos olhinhos, tá? E eu esqueci de fazer o da boquinha. Então, antes de começar o cabelinho, vamos fazer aqui o da boquinha, tá bom? Então, da mesma maneira que nós fizemos aqui o olhinho, tá? Nós vamos passar aqui, ó, nossa agulha em qualquer intervalinho, deixa uma pontinha aqui e venho aqui pra perto da boquinha. aqui perto da boquinha, eu vou pegar o pontinho do lado, ó, esse pontinho, peguei um pontinho pra cá, ó, e vou passar aqui. E vou sair aqui no cantinho da boca, ó, vamos sair aqui no cantinho. Agora eu pego aqui um outro pontinho desse lado, tá? Vou caminhando até chegar ali do outro lado e sair junto com o outro fio. Então, nós vamos caminhando aqui, mais um pouquinho, até chegar aqui, tá? Agora eu vou segurar aqui a parte de trás, eu vou puxar, mas eu vou mostrar aqui na frente pra vocês como que vai ficar, tá? Ó, dá uma puxa, uma leve puxadinha, tá? Não puxa muito. Aí vocês ajeitem a boquinha assim, ó, tá? E modela, né? Porque quando vocês apertam aqui com esse fio, aperta também o enchimento, tá? Aí vocês modela, ó, aí vai ficar um leve afundamento aqui na boquinha, tá? Eu não quero muito, vou deixar assim, ó, é que eu esqueci na última videoaula de passar esse detalhe pra vocês, tá bom? Então, agora nós vamos amarrar e colocar aqui pra dentro da cabecinha. Vamos puxar todo esse fio. E agora nós vamos, então, fazer aqui o cabelinho, tá? Eu vou usar essa agulha mesmo que eu estou trabalhando, que eu vim trabalhando na boneca de 3 milímetros. Então, pra começar aqui a fazer o cabelinho, nós vamos subir da sobrancelha, 1, 2, 3, aqui na carreirinha entre a número 3 e número 4, tá? Eu vou marcar aqui essa carreirinha, eu vou pegar aqui um alfinete. Só pra marcar. Então, eu vou vir trabalhando até, vamos marcar aqui, 1, 2, 3, eu vou trabalhar nessa carreirinha de número 3, vou vir trabalhando aqui até aqui, ó, no cantinho da sobrancelha, tá? E desse lado aqui a mesma coisa, vou trabalhar essa carreira aqui, nesse cantinho, tá? Mas eu vou marcar o meinho aqui, vou fazer esse lado primeiro, tá? Nós vamos trabalhar aqui esse ladinho primeiro. E lembrando que as videoaulas dessa bonequinha já está disponível aqui no canal, tá? Se você quiser fazer ela, aqui nós vamos descer 1, 2, 3, 4 carreirinhas na diagonal, ó, 4 carreirinhas, 1, 2, 3, 3 pontinhos da sobrancelha, ó. Então, eu desci 4 carreirinhas e 3 da sobrancelha. Vamos descer mais um pouquinho aqui na diagonal, uma leve curvadinha, ó. Vamos descer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreirinhas. Deixa eu pegar aqui mais marcadores. 6 carreirinhas a descer. E agora, nós vamos aqui, ó, que essa parte aqui eu vou fechar, tá? Vamos descer aqui, vamos contar aqui do olhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, tá? Desci 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas e 6 pontinhos pra cá. Vamos descer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. Fiz mais uma curvadinha aqui. Eu desci, vamos contar agora assim, ó, quantos pontos pra cá? 1, 2, 3, 4 pontinhos, ó. Então, vem 4 pontinhos pra cá, tá? Pra começar a fazer esse cabelinho, nós vamos, então, dobrar o nosso fio ao meio, tá? Vou pegar aqui no meinho, vou vir daqui e fazer toda essa parte aqui, tá? Então, vou tirar esse marcador, que é o meio do cabelo, e venho aqui, ó, e vou passar o meu fio. Abre e passa por dentro. Tá? E vai deixando o cabelinho aqui pro lado. Vou pegar aqui mais um fio, dobra no meio e vamos fazer aqui da mesma maneira, ó. Eu não vou pular nenhum pontinho, tá? Eu vou pegar daqui, ó, e vamos vir aqui e passar o fio. Deixa eu só dividir certinho. Agora, nós vamos passar aqui o nosso fio. Passo pelo intervalinho, puxo, aí eu vou abrir aqui, ó, esse fio e vou puxar aqui, ó. Vamos fazer essa sequência, vou fazer aqui com vocês, vou trabalhar reto até aqui, tá? Até aqui na sobrancelha, ó. Até nesse pontinho primeiro que eu marquei. Passo a minha agulha, pego aqui o meu fio, e passo aqui por dentro. Puxo. Novamente, vou passar aqui a minha agulha, vou pegar aqui o meu fio, dobro e puxo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então eu finalizei aqui essa parte, tá? Que eu vim colocando aqui na lateral. Agora nós vamos aqui jogar esse cabelinho aqui pra frente. E essa parte aqui, ó, que ficou até onde eu trabalhei as sobrancelhas, eu vou deixar ela aqui de ladinho, tá? Vai ficar aqui. E eu vou vir trabalhando aqui nessa parte aqui, ó, nessa parte de trás. Então, agora nós vamos pegar aqui, ó, três pontinhos, tá? Eu peguei aqui, ó, a partir da sobrancelha, né, que nós estamos trabalhando. Três pontos, três pontos e três pontos. Eu vou fazer aqui, ó, o próximo com vocês. Eu vou contar um, dois, três. Eu vou sempre sair aqui na raizinha aqui junto com esse ponto, tá? Então, vamos entrar aqui, ó, vou abraçar esses três fios e puxo tudo junto, ó. Deixo esses, esses fios não, esses três pontos e puxo. Passo por aqui, ó. Aí você puxa, ó. Aí vai ficar assim. Novamente, sempre nós vamos andar um ponto pra cá, porque aqui nós descemos na diagonal, tá? Então, é, ó, aqui tá reto. Aí vai descer reto. Aqui eu trabalho um ponto pra frente, tá? Então, você sempre conta. Um, dois, três. Venho aqui, insiro a minha agulha, passo aqui o meu fio, sempre saindo junto com esse ponto. Pego o próximo cabelinho e passo. Vamos puxar. Aqui vamos fazer novamente e vamos fazendo, então, até que chegar aqui embaixo, tá? Ficou assim, ó, essa parte, tá? Nós colocamos aqui pulando três pontos e essa parte aqui nós vemos fazendo fio a fio aqui, tá? Ó. Aí tá ficando assim o cabelinho. Isso é pra vocês. Depois nós vamos aqui prender esse cabelinho pra cá, tá? Agora nós vamos fazer essa parte aqui, parte aqui da frente. Vamos descer primeiramente aqui nessa lateral, tá? Da mesma maneira que fizemos aqui, vamos fazer desse lado, tá bom? Tchau. 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 Então, aqui desse ladinho, eu vim colocando somente até a altura do olho, tá? Esse aqui eu desci mais pra baixo, esse aqui eu fiz até a altura do olho só. Agora, eu peguei um fio aqui, ó, na mesma cor, no mesmo tom aqui de amarelo do cabelinho, tá? Você pega aí o que mais se aproximar da cor do cabelinho que você está usando. Nós vamos vir desse lado aqui. Vou pegar essa parte aqui, ó, sem pegar essa parte de cima aqui que eu contei como parte da franjinha. E vou puxar aqui assim, ó. Vamos puxar certinho. Ajeita aqui os fios, pra não ficar, né, aparecendo a cor de pele. Nós vamos dar uma ajeitada assim, ó. Tá vendo? Pra não ficar assim, ó. Aqui também nós vamos ajeitar. Tem que ficar assim, ó, todo preenchidinho, tá bom? Então, nós vamos vir aqui até mais ou menos na metade aqui do cabelinho, ó. Nós vamos vir aqui na metade. E vamos estar aqui costurando esse cabelinho. Ajeitar certinho. Você prende aqui, ó, com a mão aqui, ó. Com esse dedão assim, ó. Você vai prender aqui. Nós vamos vir aqui costurando. Vou dar uma levantadinha aqui embaixo, só pra me prender esse fio. Então, eu venho aqui, puxo. Vamos dar um nozinho aqui, ó. Vamos dar um nozinho nesse cabelinho, ó. Vai ficar escondidinho esse nozinho aqui embaixo. Agora, nós voltamos o cabelinho aqui pro lugar. Sempre ajeitando certinho essa parte. E vamos passar aqui uma costura discreta, tá? Não vamos costurar muito ao mesmo tempo, ó. Aí, eu entro, pego aqui na cabecinha e saio, ó. Saio em outro lugarzinho. Puxa, ó. Já prendi o primeiro ali. Volto aqui pra prender esse, ó. Entro. Entro aqui. Saio um pouquinho mais pra cima, ó. E puxo. E vamos prendendo, tá? Aí, vou entrar aqui e sair aqui no ladinho de baixo. Aí, você procura se ficou algum fiozinho solto, tá? Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos descer, ó. Prende aqui, ó. E voltamos aqui por baixo. Vamos sair um pouquinho aqui pra cima. Puxa. Ajeita aqui o fio, ó. Vamos passar esse fio aqui pra baixo. Vai ajeitando, ó. E prendendo. Vamos pegar esses fios. Vamos sair um pouquinho pra cima. Prende. Vai ajeitando aqui, ó. Tem que ver se tá certinho. E vamos fazendo aqui a costura. Vou passar mais um fiozinho aqui pra baixo. Sai um pouco pra cima. Vai, risco aqui no bracinho. Puxa. Agora, eu venho aqui no meinho. Ajeitando aqui sempre. E vou um pouco mais pra cima, ó. Vim um pouco mais longe agora. Prende. Esse aqui, ó. Não tá presinho. Então, eu vou voltar aqui, ó. Aí, eu pego essa parte aqui no meinho. E vou sair aqui, ó. Nesse intervalinho, tá? Só que eu preciso virar aqui. Deixa eu segurar esse cabelinho assim. Aí, agora eu vou descer aqui, ó. Puxa aqui o meu fio. E vou prender esse agora, ó. E vou sair aqui em cima. E puxo. Então, vocês vão fazendo assim. Volta e sobe novamente. E vai passando a costura. Deixa eu virar aqui novamente. Ajeito o cabelinho. E damos continuidade aqui na costura. Puxa. Sobe mais um pouquinho. Puxa. Depois eu vou voltar aqui passando nesse. Eu viro de uma vez só. Ó. Ajeita aqui, certinho. E agora eu vou subir. Puxo. Vamos mais uma vez. Puxa. E vamos prender esses últimos pontinhos aqui. Agora eu vou voltar aqui. E prender esses daqui que ficaram soltinhos, tá? Que eu vim pulando ali. Então, eu vou vir aqui. Entra nesse intervalinho. Sai um pouquinho aqui pra baixo. E vamos prender esses fios que ficaram. E vamos prender esses fios que ficaram. Passo aqui na minha agulha. E vamos prender aqui também. Vou sair com esse fiozinho. Essa agulha aqui embaixo, tá? Vou ajeitar aqui os fios. Aí ficou assim, ó. Essa parte do cabelinho, tá? Agora nós vamos aqui terminar. Eu vou deixar esse aqui. Depois vamos fazer mais uma costura. E vamos usar esse fio aqui, tá? Depois nós arrematamos ele. Agora nós vamos vir aqui, ó. Pra fazer esse ladinho aqui. Eu vou preencher essa parte aqui. Vou pegar aqui a minha agulha. E vou vir aqui passando fio a fio também. Nessa partinha da frente aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Uma carreirinha. Uma carreirinha. E vamos passar aqui o fio. Vamos pegar aqui a próxima carreirinha. E vamos passar um outro fio. E vamos passando até chegar aqui, ó. Na altura aqui que nós fizemos as sobrancelhas, tá? E vamos passar aqui, ó. Finalizei aqui, então, o ladinho da franja, ó. Ficou assim, tá? Aqui na parte da frente. Então, coloquei mais uma carreirinha aqui. Ó, fiz mais uma carreirinha, tá? Então, finalizamos aqui a parte da frente do cabelinho. Agora, nós vamos ajeitar aqui e vamos fazer mais uma cortura, tá? Só que essa parte aqui nós vamos deixar um pouquinho levantada. Porque na hora que nós jogarmos esse cabelinho vai dar um volume aqui, tá? Nós vamos ajeitar aqui, ó. Vamos soltar um pouquinho, tá? Ficar assim. E ajeitar aqui também. Vamos ficar em um espacinho. Vamos vir aqui com o nosso fio. Vamos vir aqui com o meu fio e volto aqui, caminando aqui. Por trás aqui da cabecinha, ó. Saio aqui. Entro aqui no mesmo intervalinho, até sair próximo aqui onde eu quero fazer a costura, tá? Vou sair daqui. E passo por aqui novamente. Por trás, ó. Vamos pegar mais uns fios aqui. Prendo. Entro aqui por trás. Saio um pouquinho aqui na frente. E puxo. Entro aqui por trás novamente. Vou vir aqui pra frente. E puxo. E entro por aqui. E estamos prendendo aqui o cabelinho, tá? Agora nós vamos aqui arrematar este fio. Vou entrar aqui em qualquer intervalinho. Vou dar um nozinho. Puxo. E entro aqui e saio aqui mais para baixo. Agora é só cortar este fio. Tá? Aí essa costura ficou assim. Ficou mais erguidinho, tá bom? Agora esse cabelinho nós vamos jogar ele aqui, ó. Vamos dar uma jogadinha nele. Aí nós vamos agora amarrar este cabelinho, tá? Aí vocês veem certinho, né? A maneira que ficou aí de vocês. Pra vocês estarem aqui amarrando. Aqui eu não vou passar, tá? Nós vamos puxar aqui que eu quero este cabelinho de lado, ó. Vai ficar de ladinho, tá? Nós vamos puxar aqui este cabelinho, ó. De ladinho. E vamos amarrar. Tá? Então, vou pegar aqui um fio mesmo que eu tô trabalhando. Vou passar aqui. E vamos amarrar o nosso cabelinho. Vou dar um nozinho aqui. E aí esse fiozinho pode deixar aqui, ó. Como se ele fosse parte do cabelinho também. Aí conforme aqui vocês verem as pontas aqui, ó. Que tem umas pontas maiores. Vocês vão ajeitar o cabelinho. Ajeita. E essas pontas maiores aqui vocês vêm cortando, tá? Vocês vão cortando aqui. Essas pontas aqui estão sobrando. Até o cabelinho ficar certinho, tá? Depois eu vou cortar aqui. Daí eu venho mostrar pra vocês. Descortar esse aqui. Aí tem que pegar outra tesoura, que essa aqui não tá muito boa. E agora, ó. Eu deixei esses fiozinhos aqui solto. Desse lado nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos, então, aqui, ó. Colocar bem nesse cantinho aqui, ó. Passar um fiozinho aqui. E passar mais um. Vamos passar dois fiozinhos aqui nesse cantinho. Dentro aqui no mesmo intervalinho. E sai aqui, ó. Rente com o outro fio, tá? Vamos passar este também. E passo aqui. Então, meninas. Esse foi o nosso cabelinho de hoje. Meninas e meninos. Aí ficou assim, ó. O cabelinho. Eu já cortei aqui, ó. Tá? Aí nosso cabelinho ficou assim. Aí atrás ficou desse jeitinho, ó. Aqui ficou. Deixei mais altinho, tá? Ó. Pra fazer aqui uma franjinha, né? Um mais alto aqui na franjinha. E o rabinho do cabelo ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. E eu também tô com esse cabelinho aqui pronto. Aí eu venho trazendo pra vocês esse cabelinho aqui na próxima videoaula. Obrigada por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti